O RACE Tem que usar uma play minha de Paladino, a gente vai dar uma olhada, foi a play de promoção que me levou até o Platina, né? Nesse momento aqui, Tony Black, olha só, vou começar a olhar a composição, né? Eu coloquei minha tela 21x9, aquela tela esticadinha que a gente já sabe que é legal, e eu vi ali que tinha Scrapper, Berserker e Shadowhunter do outro lado, meu time era Wardancer e Gunslinger. O que você pensa num momento desse? Tem que jogar full recuado, porque Scrapper e Berserker conseguem ficar em você o jogo todo, e é muito difícil dar counterplay nos dois, e a Shadowhunter também é muito chato de dar um catch-up nela, então... Mas jogar bem recuado e só proteger a Wardancer e a Gunslinger. E aí, o que você vê até o momento? Eu usei o escudo porque eu percebi que a minha Wardancer foi muito psicopata pra cima, enquanto o Berserker abriu em mim, então eu já dei escudo pra pegar ela e protegê-la. Aí, agora, no F-Crake ali, eu teria dado dash, dá pra cancelar a girada com dash. Boa última. Aí a gente pegou o Shadowhunter deles, acabamos ficando em vantagem e a gente vai tudo pra cima, né? Tá, esse dash aí eu já não sei, acho que... Uhum, foi bem agressivo. Tá pra ser muito punido ali. Aham, aham. Se a Shadow fosse boa ali, ia tomar eletroquit ali, ia perder metade do HP, mais ou menos. Geralmente, pra usar o escudo, eu espero os meus adversários sofrerem uma agressão, eu não uso antecipadamente, eu vejo muito Paladino fazer isso. Tipo assim, usar o escudo pra forçar o time a ir pra cima, eu acho bobagem. Até porque você usa voa of light, né? É, eu uso o escudo, tá amarelo, beleza. O voa of light, tipo, você vai perder a... Pode ser usar o HP praticamente, não vai cair nada. Perfeito. Aqui nessas duas últimas jogadas eu tive duas skills que voltaram de cooldown no momento preciso. A primeira foi o F ali, o Heavenly Blessing, que eu precisava de alguma skill pra finalizar um oponente. A outra foi o Holy Sword. Então eu consegui pegar duas skills. A gente recuou um pouco pra deixar... Resetar os cooldowns, né? Cooldowns altos. Eu vou atirar o F. Tá, eles não pôneram o roll. Consegui encaixar um pouquinho de dano no Berserker. Dash com o Heavenly Blessing. Aí é cooldown defensivo, é vantagem, além de encaixar um bom dano, né? Acho que você tá jogando muito com a Guns, né? Acho que você tem que jogar mais com a Dancer. Agora, pelo menos, essa partida. Perfeito. Tentando sempre... Grudar nas fights pra... Usar o meu super armor e tentar dar um knockdown nos adversários quando possível. E o God Sandlow é uma... Ah, pode falar. Eu poderia ter dado um dash ali pra trás e ter usado o God Sandlow. Tipo, pra não ser cancelado também. Que o God Sandlow é uma skill tão importante, né? No PVP. Sim. E geralmente... Que o Berserker tava na headform lá. Uhum. Tá nessa hora aí. Eu acho que eu teria só voltado... Uhum. Só pra meio que salvar um tempo mesmo e ir... É, e eu não tinha nada pra fazer ali. Eu não tinha nem outro skill pra bater, né? Eu simplesmente derrubei ela e pronto. Foi ajudar o parceiro e acabou não tendo efeito. Faladino tem muito dano em 360 graus, né? Então dá-lhe. Manipule-nos através da sua mente Tony Black, ou melhor, da América Latina. Tá bom, Shield. Agora... O God Sandlow agora aqui... É que eu... É, beleza. Ele tomou o knockback. Beleza. Olha, dá pra... Aqui dá pra ter dado dash... No meio da animação dele. Nossa, tá pulando muito. Da animação do Earthquake, pra não tomar ali. Sim. Beleza. Agora, eu acho que... Tá, ele não tomou tanto dano. É por causa do que aqui... Você tinha, tipo, meio que o Heavenly Blessings pra usar antes do bagulho. Uhum. Antes da Electroquite, porque a Electroquite não ia pegar. E aí ia tomar um pouco menos de dano ali, a Wardancer. Aqui não precisava ter tomado o bagulho do Berserker, porque... Então, o God Sandlow tá voltando, não tem muito CD. Tem muito Shield ainda. Eu não... Não usaria, tipo, o God Sandlow ali. Eu só varia pra quando o Shield acabasse. Eu tava, acho que, em poucos segundos. Três? Dois? Ah. Aqui. Se ele... Esse dash aqui, pra frente. Se... Se a Shadow ali dá um Electroquite, acho que tu ia perder mais HP do que... Perdeu ali, agora. Você tá usando Tenassi no... Tô. Não uso Electrocução, eu uso o Super Armor. O Hilo tá perguntando se você tem considerações sobre Tenassi ou Electroquite. Eu prefiro Electroquite, porque tem muitas vezes que você consegue meio que parar, por exemplo, uma DB dando Upper Slash, algo do tipo. Uhum. E consegue dar um viewzinho melhor. Menos, tipo... E... Principalmente nesse jogo aqui, Electroquite ia ser bom, por causa que a Scrape e o Berserk tem muita Super Armor. Só que... O único defeito da Electroquite é que ele realmente não tem Tenassi, a skill. E... Mesmo assim, os caras não tá abusando... Não tá abusando tanto, tipo, do Pala, que só tem uma Super Armor. Geralmente, nesse jogo aqui, você ia tomar muita pressão. Tipo, se fosse um pouco mais alto o nível. E a Scrape e o Berserk não iam te deixar jogar. Você ia ficar no chão 24 braços 7, você tinha que ficar correndo o jogo todo. E... Só tentando pilar o máximo que você conseguir. E deixando meio que teu time jogar. Uhum. Tipo, ao invés de você correr pra trás, o Fuse tava com... Com a Scrape ali. Sendo que, ao invés de você correr pra trás, podia ter corrido pra frente pra ajudar a Wardensa. Mas, pelo menos, ela matou ali. Quando a Scrape tá no ar, ela tá sem Roll já. Ó, ela vai subir. Agora, dá pra você ter usado o dash. E ter cancelado esse pulo dela. Que ela não tem Super Armor nesse pulo. E aí, ter praticamente matado ela. Junto com a Wardensa. Você tinha a Roll Stoed também. Ele precisava de uma... De um... De um reflexo muito bom, né? Porque se ela te acertar durante o dash também, você é que é derrubado, né? É. Só que aquela dali... Ela ficava no ar por muito tempo. Tipo, ó. É um tempo razoável. Aqui, se podia ter ficado mais atrás, você tinha o Godson Law. Ah, outra coisa que eu faço bastante. Tipo, eu acabei de gastar o Roll. Tá voltando o Godson Law. Se é que eu vou tomar umas porradas, eu já uso logo o Heavenly Blessing pra... Não tomar tanto dano enquanto eu tô no chão. Tá. Tomou um Stegg antes de tomar o Earthquake. Então, não tinha como dar dash. Visão geral é, tipo... Mas o Godson Law, tipo, com posicionamentozinho. Acho que só foi aquela play em específico. O Heavenly Blessing, que dá pra... Dá pra usar melhor também. Cara, o Heavenly Blessing eu acho muito roubado, velho. Ele é muito roubado. 60% e... É, 60% por 8 segundos, 7 segundos. E ofensivamente, eu acho que dá pra tentar combar mais Rollsword durante o peel. Tipo, por exemplo, o Bezerk é da... Aquela giradinha por acima? Não sei se é o nome dele. Sim, sim. Aí, aquilo ali não tem super arma. Dá pra usar, tipo... O Knock Up e Insta usar Rollsword. Tipo, jogar mais defensivo e dar dano durante seu peel, tá ligado? Tipo, não tentar forçar a play e jogar mais na reação. Mas acho que também foi só aquela play que deu o dash pra frente, deu a giradinha. Entendi. Pra quem é novato e tá aprendendo PVP, o peel é quando você vai defender um parceiro, né? Você vai tirar o parceiro, o adversário que tá agredindo o seu parceiro, correto? Isso. Então... E no caso, as melhores skills que o Bala tem é o Gods and Law e o Heavenly Blessing. Sendo que aí você tem muito Knock Up, então você pode usar também as skills de Knock Up pra dar peel. E aí, durante essas skills de Knock Up, você encaixa o seu dano, que é o Rollsword. E geralmente você usa o teu super-armo, que é o Executor of Justice. Gira-gira. Gira-gira, Beyblade. Então, é só pra se defender. Entendi. Que é basicamente isso, a gameplay de Paladins. Tipo, é simples e, ao mesmo tempo, é só os detalhes ali que você precisa mudar. Entendi. E o que eu falo com a galera e o que eu falei com o meu amigo Hilum, por exemplo, que ele joga de paladino também, é que a ranqueada, ela é um jogo de médias, né? Você não tem muito controle sobre sinergia, você não tem muito controle sobre composição. O que eu vi na ranqueada é que eles tentam colocar a mesma quantidade de suporte de um lado e do outro. Inclusive, às vezes, a gente pega umas composições bizarras, né? Eu já peguei num time três paladinos e o outro time eram dois paladinos e umas sóstras. Foi a play mais zoada que eu fiz de ranking. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que esperar, velho. É, foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Paladino ser tão bom na ranqueada, porque ele é muito versátil. Você pode jogar full backline, você pode jogar jogando na frontline e só meio que se adaptar ao teu time. Então é mais de acordo com o jogo. Aquele jogo ali era bem de boa pra jogar. Você só precisava meio que jogar posicionado no meio da arena e ficar dando o peel pra Wardenser e deixar só dar peel pra guns quando ela realmente for derrubada sem ter o roll, que é bem chatinho de pegar a guns, então era bem raro. E aí o que eu falo de jogo de médias é tipo assim, em geral você vai ficar por volta dos 50%. Vamos deixar na mão do aleatório, na mão do acaso. Você não é um jogador excepcional e tal. E aí você melhora esses detalhes que o Tony falou. Você tenta atingir 51%, 52%, 55% e aí com a quantidade de partidas você acaba subindo. Essa é a dica que eu daria. E aí tipo, é sempre qualquer player, qualquer vídeo na internet, guia, tutorial ou um parceiro que é um pouco mais bem ranqueado como o Tony Black pra observar a sua gameplay ajuda muito. Igual ele falou lá, são detalhes. É jogar um pouco mais defensivo, causar o seu dano quando você for dar peel, porque aí você usa as suas habilidades, né? As suas habilidades acabam tendo duas funcionalidades. Você tá causando dano e você também tá salvando o seu parceiro, ao invés de arbitrariamente se jogar o ataque e usar as suas habilidades, às vezes errando, pra tentar causar dano, né? Pra ser mais um DPS, né? Correto? E como você tá jogando mais na reação, você acaba não tomando tanto dano. Quando você tenta causar dano, quando você vai fazer meio que uma front line e tenta fazer play, você acaba tomando muito dano. Mas quando você meio que joga na reação, você quase não toma dano. É porque a pessoa já tá parada usando as skills dela, né? Então é difícil de errar também. Perfeito, Tony Black. Faz o seguinte pra gente, velho. Pra galera que ainda não te conhece, você começou a fazer live e produzir conteúdo também, deixe as suas redes sociais e os seus canais de live e se apresenta, né? Eu acabei de falar que você é o número 1 aí da América Latina em PVP, mas de onde que você vem? Quantos anos você tem? Fala um pouquinho de você pra galera te conhecer, pra galera chegar. Eu tenho certeza que muita gente do canal vai querer assistir o número 1 em PVP em ação, quando você estiver transmitindo. Então o espaço é seu, fica muito à vontade. Tá, eu sou de Maceió-Lagoas, tenho 21 anos, eu jogava WoW antes de jogar Lorde Arc. Eu tinha um ranking da hora também, eu tirei como Challenger lá. Gladiador? É, não, ranking 1 que era o título de gladiador com um titulozinho no começo. High War Lord, High War Lord! Grand Marshall! Não, era tipo Dread Gladiator, cada season tinha um titulozinho. Ah, sei, entendi, entendi. Eu tinha dado uma parada de fazer live, que tava com muito conteúdo PVE estacado, não sei se eu gostaria de assistir tanto PVE assim, então é por isso que eu não streamei tanto. Mas porra, velho, é isso que você tem que streamar, você sabe que a galera gosta muito mais de PVE do que de PVP, né? Você sabe disso? É, então, sendo que eu não jogo tanto PVE, então... Mas você ficou horas, peraí, você ficou horas na frente do computador fazendo conteúdo PVE? Pô, o dia todo, praticamente. Que você... E batendo papo com os seus brothers no Discord? Isso. E você poderia ter ficado online batendo papo com os seus brothers no Discord e com os seus brothers do chat? Então, né, perigoso, né? Farmando dinheiro... O Discord é perigoso. Conseguindo seguidores, hã? O Discord é perigoso. Ah, mas aí é, eu sei como é que é, isso aí eu sei como é que é, né? Mas aí é questão de você avisar os brothers também e você sabe, né? Porque, porra, você é um player que tem... Você é um player diferenciado, né? Muito obrigado por aceitar o convite pra gente fazer uma análise. Ele falou que em breve vai trazer algumas partidas dele, tá? Do próprio Tony Black, pra vocês saberem como é que é o jogo lá no Grand Master, no ranking mais alto, dentre os top 10 aí da nossa região. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro, das 4 da tarde em diante. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri